Olá meus amigos eu sou o Marco Aurélio e agora vamos ver aqui um tutorial para ensinar você a baixar vídeos do Facebook aqui eu estou na nova interface do Facebook que tem aí umas duas ou três semanas é recente aqui nós estamos vendo aqui uma propaganda aqui comercial e você já deve ter percebido que tanto na versão atual como na versão anterior do Facebook que você não tem a opção de clicar com o botão direito em cima dos vídeos e às vezes você quer salvar alguma coisa você precisa salvar alguma coisa então eu vou ensinar você como você pode salvar aqui algum vídeo do Facebook lembrando que esse procedimento aqui também temos alguns as propagandas aqui aqui vejamos aqui aqui eu tenho um um gif aqui eu clico aqui quando é gif aí ele permite mostrar aqui você você tem a opção do botão direito aqui quando quando é filme aí não mas quando é gif esse método não funciona então eu ainda não sei como você pode salvar um gif do Facebook então o que eu vou ensinar aqui não funciona para esse tipo de arquivo arquivo gif e também comentando aqui vamos ver aqui que o que eu vou ensinar aqui é para arquivos que você sabe que são livres aqui por exemplo isso daqui é um material que tem direito de cópia tem copyright então você não pode baixar no seu computador localmente porque é tem o de os direitos autorais desse material aqui então aqui por exemplo tem um vídeo aqui mas eu não sei quem foi que produziu este vídeo aqui então antes de baixar para o meu computador eu tenho que verificar se existe aqui algum direito de cópia deste vídeo para não correr o risco de estar de cometer alguma ilegalidade então certifique-se bastante bem para não correr o risco aí de fazer algo que seja incorreto então aqui para não correr esse risco eu vou entrar aqui na página do meu amigo meu colega de trabalho o ron porque como eu conheço ele pessoalmente e já conversei com ele sobre vídeos e tal então aqui tá tudo tranquilo aqui vejamos aqui vamos ver aqui vamos ver aqui tem vídeos excelentes aqui recomendo que você entre lá é curta o material que ele está publicando lá é super recomendado então aqui nós temos esse vídeo aqui choro baião autor ron canelas boche neto piano e instrumentos lembrando que você também pode acessar esse material por meio do youtube também está lá no youtube no youtube é mais fácil baixar esses vídeos porque existe um aplicativo que está consagrado na opinião pública então vejamos aqui vamos entrar neste vídeo aqui por exemplo olá tá ali o ron tocando então eu costumo usar este aplicativo que é o atube catcher esse aqui é seguro mas fica a dica pessoal não use o atube catcher pra celular pra android porque já denunciaram que é uma farsa é o mesmo ícone aqui e tal mas não funciona o atube catcher do para android não é essa equipe é uma outra equipe que fez aquilo lá apenas para obter dados dos usuários como conta de embryo etc então não caia nesse golpe o atube catcher esse pelo menos dessa equipe aqui é somente para computador somente para pc então você copia aqui o endereço e vamos aqui onde está aqui está e cola e cola aqui ele já está configurado aqui para mp3 porque eu andei baixando vários arquivos de música mas aqui deu uma pequena travada aqui não é para demorar tanto assim pessoal aqui acho que a minha máquina que ela está sobrecarregada com algum alguma coisa rodando aí olha só travou aqui pessoal mas não é culpa do atube catcher é a minha máquina que está sobrecarregada mas aqui ó você pode escolher o tipo de arquivo que você quer e você pode inclusive pedir para baixar sem nenhuma conversão apenas mandar o arquivo original então já tá lá então vejamos aqui eu posso ver aqui então aqui ó eu só vei como arquivo mp3 então aqui ele vai abrir como arquivo de música mas se eu pudesse como arquivo de vídeo aí também ficaria aqui a imagem então se é do do youtube tá sossegado aqui podemos até ligar aqui o som vamos ver aqui a música do Juan mas então pessoal quando é do youtube é só instalar o atube catcher ah e outra coisa pessoal existem falsos aqui é falsos atube catcher falsos downloads para você baixar então para você ter certeza aqui que é o correto onde é que está aqui o about aqui não tem aqui home page vamos ver aqui o home page do atube catcher vai abrir acho que ele vai abrir pelo internet explorer não abriu aqui então é nesse site aqui atube.me então é nesse site aqui que você vai baixar porque existem falsos atube catchers que são outra coisa na verdade são softwares espiões então aqui fica a dica é pelo atube.me agora e se for pelo pelo facebook existem vários tutoriais que você vai achar para baixar vídeo do facebook mas eles não funcionam mais porque eles servem para a versão antiga para a interface antiga do facebook que mudou aí faz umas três semanas então aquela técnica que eles mostraram naqueles tutoriais não funciona mais hoje primeiro vamos maximizar aqui porque aqui na barra de endereço aqui aparece a página do o juan eu quero que apareça um link específico deste vídeo então vamos aqui ampliar pronto agora aqui ó o link que nós temos aqui já é específico deste vídeo agora aqui neste link o que eu faço aqui é mudar este www para mobile não sei porque isso mas olha lá coloquei mobile aqui e entro nessa interface diferente eu creio que esta aqui é uma interface simplificada para os antigos aparelhos celulares os primeiros smartphones que não tinham capacidade para abrir a página completa do facebook imagino que seja isso então mobile aqui só troquei o www.p pelo mobile mas lembre-se que antes você tem que clicar no vídeo para que o link não seja genérico mas ele seja específico do vídeo pronto então aqui eu tenho a versão simplificada de novo mas ler e que você viu agora é um g aesthetamente biblioteca liberaram aqui o largura então saiba que no youtube curios Dangerous Oh bloqueio aqui do botão direito é intencional é o código que eles colocaram lá efeito de propósito mas aqui não tem esse algoritmo então tá o Charles vídeo não tem opção porque a foi feito um bloqueio em cima do domínio do Facebook então no domínio do Facebook ou a opção para salvar vídeo está bloqueada mas o que acontece aqui é que talvez até seja uma falha de segurança os vídeos não são hospedados no domínio do Facebook então nós temos que pegar o link original do vídeo no site onde ele está hospedado então o que a gente faz aqui a gente vai abrir numa nova aba olha só aqui eu cliquei no vídeo aqui então quando eu mandar aqui abrir numa nova aba ele não vai abrir esta página numa nova aba porque senão pode repetir aqui o URL não ele vai abrir o vídeo porque essa janela aqui esse pop-up aqui esse menu diz respeito ao vídeo e não a página onde nós estamos então quando eu mandar abrir em uma nova aba o que eu teria aqui é outra coisa então aqui já é o endereço verdadeiro do vídeo aqui não sei se vocês vão enxergar tá dando um reflexo aqui mas é vídeo.fplu13-1.fna.fbcdn.net aqui deve ser fb de facebook então pronto então esse daqui é o endereço original do vídeo agora se eu clicar com o botão direito tchan 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 salvar vídeo como aliás você pode ver aqui ó que esse menu aqui eu 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 são os contores de vídeo do próprio navegador aqui no caso é o firefox se você estiver usando o outro navegador essa parte que vai ficar diferente mas então veja que quem está controlando este vídeo já não é mais a página aqui não aparece aquele menu do navegador esse menu aqui é do próprio Facebook. Já aqui, vamos virar aqui que ele... Aqui ele já abriu. Pelo próprio... Pelo próprio navegador aqui. Então, pronto. Aqui, vamos lá. Cadê que salvar vídeo como? Aqui, ele fica com esse nome maluco aqui. Porque é o nome original. É o nome como fica hospedado. Então, ele termina com underscore N aqui. Então, vamos salvar esse vídeo aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vídeos. Aqui já tem um monte de vídeos que eu salvei do Facebook. Então, esse daqui é o 296. Aqui. Vamos lá. Vamos salvar. 296. Salvei. Vamos parar aqui. E vamos aqui para a nossa pasta de vídeos. Vamos ver aqui. aqui. Vamos atualizar. Olha lá. 296. Acabei de salvar. Vamos, então, executar aqui. Pelo VLC. Pronto. Aqui, eu já estou executando ele localmente. Tranquilo, pessoal. Viu? Tranquilo, pessoal. Então, como é que você faz, então, para salvar localmente os seus vídeos? Mas eu volto a dizer, pessoal, tome cuidado com materiais que possuem direito de cópia. Verifique aí se você tem autorização para usar esse material. Então, pessoal, é isso daí. Até mais, meus amigos. tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL